Um adolescente de 14 anos, ele morreu baleado após uma ação policial de combate ao tráfico de drogas em Telflotone. Aí ó, o Telflotone tem detalhes desse caso aí. Telflotone tá me preocupando, o Telflotone. Em comércio, nós temos as imagens aí no momento em que os policiais militares, eles estavam fazendo uma batida policial no local para suspeita de comércio de entorpecentes. E aí já é o momento, as imagens gravadas por moradores, é o momento em que a vítima está caída próximo a um carro, os policiais tentam afastar as pessoas da vítima para que chegasse o socorro. E houve muita discussão, muita tentativa de pedir, as pessoas pediam para que a vítima fosse socorrida. E aí os militares resolvem colocar essa vítima, esse adolescente de 14 anos, dentro da viatura e saem da comunidade em direção ao Hospital Santa Rosália. Infelizmente, Nicomedes, no final da mesma noite, a vítima não resistiu e morreu. Antes de saber que o adolescente havia morrido, o comando da PM fez uma avaliação a respeito do que aconteceu. Por que que houve esse disparo de arma de fogo que, posteriormente, produziu a morte desse adolescente? O major Paulo Henrique Brant dá os detalhes, Nicomedes. Durante uma incursão policial no bairro Boiadeiro, tivemos uma situação de tentativa de abordagem de uma das nossas guarnições. Mas, infelizmente, o indivíduo tentou reagir naquele momento, veio a ser alvejado com um único disparo. E esse indivíduo portava consigo uma pistola semi-automática, uma pochete com drogas e armas. Indivíduo que, após ter sido alvejado, socorrido ao Hospital Santa Rosália. 14 anos de idade, não é uma criança, é um adolescente. E o que nós lamentamos é ter um adolescente envolvido com essa situação do trafo de drogas, envolvido com facções criminosas, nas ruas do bairro, não só com a questão de venda de entorpecentes, mas também fazendo contenção da tentativa de patrulhamento e abordagem policial no ambiente. Infelizmente, durante a abordagem, houve essa situação de um único disparo. A guarnição não chegou lá atirando. Um único disparo. E nesse disparo, infelizmente, o indivíduo veio a ser lesionado e socorrido ao Hospital Santa Rosália. Mais uma vez, eu gostaria de ensejar. Lamentamos a situação de termos um menor de idade envolvido com o tráfico de drogas no município, faccionado, e aí a gente fala faccionado porque está diretamente ligado com essas facções criminosas e na situação que se encontra no Hospital Santa Rosália. Nós vamos continuar com o nosso patrulhamento, seja ele através do nosso serviço aéreo, seja através dos nossos serviços especializados ou mesmo das nossas guarnições básicas. Nós iremos prestar o nosso serviço dioturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, como estamos fazendo no momento. Mais uma vez, ressaltamos, esperamos contar com a contribuição de toda a comunidade, porque segurança pública é um dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos nós. E aí, contarmos com a comunidade, denunciando essas pessoas e nos informando de onde elas se encontram para que nós possamos comparecer ao ambiente, prendê-las e encaminhá-las para a justiça. Pônico Médicos, esse é o posicionamento da polícia em relação aos episódios que vêm acontecendo em Teoflotone, conforme você disse, sua preocupação com Teoflotone e essa situação aqui já foi também tema de audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a questão da segurança pública. que a polícia vai continuar o trabalho e o que se pede é realmente isso, que as pessoas respeitem a autoridade e respondam de forma positiva a presença da polícia para dar paz e segurança a Teoflotone, Nicomédias. Segurança em Teoflotone, né? E fim de toda essa guerra, né? Eu estou chamando de guerra aqui, mas é até estranho usar essa expressão, mas é, de certo modo, uma guerra urbana, né? Na qual estamos aí inseridos, porque o dia a dia revela isso. Pelo menos, o noticiário que chega para nós é assim de deixar bastante preocupação que as forças de segurança precisam se mobilizar nesse sentido, né? E a comunidade fazer a sua parte, porque é também responsabilidade de todos nós, né? A imprensa faz a sua parte também nesse processo. Obrigado, viu, Fantônio?